Olá, boa noite. Nossa, foi tudo embora? Boa noite? Boa noite. Então, eu sou brasileira, como dá para entender pelo sotaque. Vou tentar falar devagarinho. Qualquer coisa que não entendam, levantam e eu repito, ok? Meu nome é Margarida Campo Largo e aqui está um pouco do meu percurso. Eu comecei como arquiteta e urbanista, trabalhando essencialmente em Portugal e em Espanha. E aí, o primeiro grande trabalho que me deram foi o futuro campus universitário de Barcelona. E eu, em Barcelona, descobri uma coisa que os arquitetos, na altura, não sabiam, que é que existiam sensores, que existia tecnologia, que nós podíamos aplicar aos edifícios. Isto hoje parece, assim, muito fácil. Não precisa conhecer, tem uma hora. Eu tinha esquecido. Tem 40 centros de apresentação e 15 de perguntas. Está bom, está bom. Hoje parece muito fácil, mas quando eu estudei arquitetura não era tão fácil quanto isso. Então, do campus universitário, passei a todas as questões de inovação social. Fui desafiada para fazer um projeto, que era um projeto europeu, e que eu vou falar um pouco mais à frente, sobre a questão de construção de plataformas e de inovação social. Depois fui andando para a parte das Smart Cities, fiz vários projetos que estão ali e fui responsável pela área de Smart Cities na cidade do Porto. e fui passando para projetos de internacionalização, de empreendedorismo e desenvolvimento económico. E agora, o que é uma cidade inteligente? Se eu perguntar uma palavra para definir uma cidade inteligente, quem me diz uma palavra? Sustentabilidade. Pessoas. Automação. Proximidade. Nós somos um evento de tecnologia e ninguém diz tecnologia, ninguém diz sensores, ninguém diz IoT. A interação. Então, o panorama, muitas vezes, quando se fala de cidades inteligentes, é este. A maior parte das pessoas fala de tecnologia, fala de dados abertos, fala de IoT. E a verdade é que nós temos os cidadãos no centro de tudo isto e como usuários de tudo o que é uma cidade. E que cidade do futuro é que nós queremos? Queremos construir cidades mais amigas dos cidadãos, mais viradas para a tecnologia. A população mundial, hoje em dia, está por volta dos 7,5 bilhões de pessoas. Mas nós sabemos que 54% dessas pessoas, que serão cerca de 70% em 2030, vivem nas cidades. E que a Terra, o nosso planeta, só comporta 2 bilhões de pessoas a viver com o tipo de vida que nós, provavelmente a maior parte das pessoas que aqui estão, com o tipo de vida que nós levamos. Então, nós temos que repensar tudo isto. Todas as cidades têm desafios que são desafios importantes, toda a questão da poluição, alterações climáticas, aumento da população. E esta é uma ideia que se propaga muito de cidades do futuro. São cidades muito tecnológicas, muito bonitas, com espaços verdes enormes, mas aqui não se vêem pessoas. E se vocês puserem na internet smart cities, aparece-vos muito isto, ou cidades do futuro. Então, nós provavelmente queremos muito mais trabalhar esta dimensão, que é a dimensão da cidade, que é uma cidade, sim, preparada para o futuro, mas é uma sociedade sobretudo vivida. Uma cidade sobretudo vivida. Isto é um pouco um roadmap, não se vê muito bem, mas é um roadmap para aquilo que podem ser as cidades inteligentes. Nós temos que partir de uma visão, temos que fazer um diagnóstico, isto é quase igual a qualquer processo de construção, processo de design thinking ou outros. temos que ter o envolvimento dos atores, a definição das estratégias e o teste de validação. Então, eu hoje queria falar aqui um pouco destas áreas. Queria falar-vos de como é que se sente o pulso da cidade. Como é que se constroem coisas que as pessoas precisam. Como é que se estimula a inovação. Falar-vos de que é importante testar, em vez de assumir, e da tecnologia ao serviço das relações, no fundo, de potenciar o capital humano. Sentir o pulso da cidade. Como é que se sente o pulso da cidade? A cidade tem que ser capaz de escutar tudo aquilo que vai nas suas entranhas. A cidade tem que ser capaz de ler, de ouvir e de interagir com tudo aquilo que se passa. Isto é um vídeo da cidade do Porto, que vos permite perceber como é que é o pulso da cidade. Isto é das entradas e saídas da cidade, é de um projeto que é o projeto Future Cities. E conseguem entender os fluxos ao longo do dia, de tudo o que é entradas e saídas. Então, isto é uma parte do que é sentir o pulso da cidade. Vocês podem ver que ao longo do dia é mais intenso e à noite para um bocadinho. Aqui ainda estamos às duas da manhã e depois durante o dia vai ser mais intenso. Então, eu vou falar-vos um pouco desta questão no Porto. A cidade do Porto, alguém conhece o Porto? Alguém já visitou o Porto? Ah, já há algumas pessoas que visitaram o Porto. Então, para contextualizar um pouco, o Porto é uma cidade com 250 mil habitantes e 40 quilómetros quadrados. Vocês vão rir e vão dizer que para o Brasil isto é uma cidade muito pequena. É certo. Mas o Porto está inserido numa área metropolitana que é de 1.8 milhões de habitantes e que inclui 17 municípios. Então, toda a região norte corresponde a um terço do PIB português. Portanto, é uma região relativamente rica. É uma zona onde as pessoas têm vários desafios que correspondem aos de uma cidade média. E isto é importante porque nem todas as cidades são Nova Iorque. Nem todas as cidades são Londres. Nem todas as cidades são São Paulo. Ok? A maior parte das cidades a nível mundial são cidades médias. E isto é uma cidade média europeia. E isto permite-nos uma série de coisas e de testes que uma cidade grande não permite. Para vocês terem noção, temos cerca de 33 mil estudantes universitários, 69 centros de investigação e 40% das scale-ups portuguesas estão na cidade do Porto. 20 incubadoras, mais de 38 associações empresariais e cerca de 1.500 novos empregos qualificados. E isto parte do quê? No início, no Porto, partiu de uma vontade política. Isto é uma parte do manifesto eleitoral do nosso prefeito, do nosso atual prefeito, que é Rui Moreira, e que fala no Porto como uma cidade capaz de potenciar os vários intervenientes e de trabalhar com eles conseguindo que a cidade aglutine valências interdisciplinares e no fundo trabalhe com as empresas, com os empreendedores, com os criadores, com a universidade e transformar o Porto para ser uma cidade mais amiga dos cidadãos e das pessoas que nos visitam. Então, qual era esta primeira visão? A primeira visão que nós tínhamos era queremos uma cidade inteligente, uma cidade média europeia, como eu disse, que, portanto, permite o quê? Permite que nós, em vez de testarmos uma solução num bairro ou numa rua, nós podemos testar uma solução muito mais facilmente em toda a cidade pela sua dimensão. Os cidadãos têm que estar no centro e nós temos que ter uma gestão integrada. E é normal, todas as cidades falam nesta coisa aqui dos cidadãos estarem no centro, mas quantas é que vocês conhecem que, de facto, põem os cidadãos no centro? Tínhamos alguns objetivos, o aumento de qualidade de vida dos cidadãos, governança inteligente, enfim, objetivos que a maior parte das cidades têm. E agora vem a questão, como é que nós implementámos isto ou como é que nós começámos? Começámos com uma visão, vários projetos, várias áreas a acontecer. Isto era uma visão que já vinha de trás e nós tínhamos estes projetos. Começámos a ligar estes projetos, começámos a relacionar estes projetos. Começámos a entender como é que eles podiam fazer, contar uma história para nós desenvolvermos e para os cidadãos trabalharem connosco. Então, fomos começando a entender que cada projeto tinha que corresponder a uma necessidade específica. E eu vou falar de alguns destes projetos. Tínhamos, portanto, deixar de escutar só as nossas entranhas e só nós mesmos e passar a escutar o cidadão, passar a ter um meio de comunicação entre nós e os cidadãos e o ecossistema. Então, criámos o Porto Innovation Hub. O que é o Porto Innovation Hub? O Porto Innovation Hub é um projeto onde nós definimos quatro áreas de atuação numa primeira fase. A primeira era desenhar a cidade e que tinha a ver com acessibilidade, arquitetura, urbanismo, redes. A segunda era viver em sociedade e que tinha muito mais a ver com cultura, com educação, com formação e com bem-estar. E estas áreas são essenciais para que uma cidade seja uma cidade inteligente no futuro. Aproximar ao sustentável, tinha a ver com energia e resíduos e transformar a economia. E criámos um espaço. Criámos um espaço na cidade do Porto, um espaço que já existia, mas estava abandonado e nós trabalhámos com os arquitetos para criar este novo espaço. E começámos a desenvolver aquilo que nós queríamos que fossem as atividades deste espaço. Sessões de inovação, conversas, laboratórios, workshops. No fundo, nós queríamos que este fosse um espaço de integração e de cocriação da cidade. E as pessoas, quando se fala em inovação, a maior parte das pessoas pensam nisto. Pensam em foguetões, em drones, na Sofia. Todo mundo gostava de fazer uma entrevista com a Sofia. Tudo isto são as coisas que a televisão nos vende e que tudo o que é, não só os mídias, mas as redes sociais, tudo nos vende de inovação. Mas inovação não é só isto. Então, nós começámos por, para explicar ao cidadão o que era inovação e para envolver o cidadão, fazer uma história de inovação na cidade do Porto. E o primeiro caso que nós encontramos foi em 1400 e pouco, um caso de inovação social, que é a Santa Casa da Misericórdia. E a criação de uma instituição que apoia o cidadão e que apoia a sociedade é uma inovação. E daí fomos andando em tudo o que era inovação cultural, em tudo o que era inovação artística, em tudo o que era inovação tecnológica, e criámos uma história e um espaço onde as pessoas podiam descobrir, um espaço interativo e imersivo, onde as pessoas podiam descobrir o que era esta inovação. E depois começámos a trabalhar com elas. E começámos a trabalhar com tudo o que é o cidadão, obviamente, mas a administração pública. É importante que a administração pública mude mentalidades. Então, para mudar mentalidades, começámos a aplicar várias técnicas, algumas um pouco desconfortáveis no início, para quem está na parte da administração pública, e começámos a trabalhar todas as transformações que eram necessárias. E fizemos conversas. E estas conversas juntavam os cidadãos, eram abertas aos cidadãos, e só tinham duas regras. Uma é que tinham que ter alguém da Prefeitura, normalmente, no nosso caso, é um vereador, no vosso caso, acho que é um secretário, um expert de dentro da comunidade, portanto, alguém da cidade do Porto que fosse especialista naquele tema, e um especialista que podia ser de fora da cidade do Porto. Havia uma outra regra. Ninguém podia ir de terno. Todo mundo tinha que ir, ou de calça de jean, ou de forma informal. Porquê? Porque nós queríamos que o cidadão se sentisse à vontade para conversar. Estas conversas foram 25 conversas sobre os temas que eu falei inicialmente, e daqui estiveram 1.500 pessoas a participar nestas 25 conversas. Ao todo, nas atividades do Porto Innovation Hub, que teve seis meses de atividades, tiveram 2.400 pessoas nas várias atividades de cocriação e desenvolvimento, e saiu... e saiu um livro. Livro este, é preciso entender que isto, o Porto Innovation Hub foi feito numa altura de pré-eleições. Nós não queríamos ter nenhuma ligação política, nem queremos ter nenhuma ligação política. Então, o que nós decidimos foi, antes das campanhas eleitorais, lançar o livro, que estava disponível para toda a gente. Todo mundo que quisesse usar, candidato ou não candidato, podia usar. E este livro tem o quê? Tem os resultados das conversas e tem sugestões do cidadão. Neste momento, nós estamos trabalhando destas sugestões do cidadão com a administração pública e vamos transformar numa estratégia para a cidade. Ou seja, o cidadão foi, de facto, ouvido, vai ter uma estratégia e vamos transformar em alguns projetos que vão ser projetos implementados na cidade do Porto. Então, é preciso saber comunicar. E eu vou contar uma pequena história. Eu, a primeira vez que trabalhei com tecnologia, as pessoas disseram vocês vão construir uma plataforma tecnológica. E eu, o que é que eu imaginei? A única coisa que eu conhecia de plataforma eram que elas estão no meio do mar e que tiram petróleo. Então, a primeira coisa que eu imaginei foi isso. E depois comecei a pensar como é que eu trabalho e como é que eu falo com as pessoas. Então, eu fui para o terreno, eu tive que ir para vários lugares, alguns mais favorecidos e privilegiados, outros menos. E lembro-me sempre, eu vivia em Erasmus com uns amigos brasileiros. E a primeira vez que eles chegaram disseram oh, vá-me para a balada. E eu disse claro, eu vou pegar a minha camisola. Eles olharam e disseram está bom. E ninguém teve coragem de dizer nada. E eu saí do quarto vestida normalmente, não estava de pijama, mas eles achavam que eu ia estar de pijama. Então, logo a reação foi nossa, ainda bem que não veio de camisola. Isto reflete muito a questão da comunicação. Nós temos que comunicar para uma cultura, temos que comunicar com uma linguagem acessível e temos que saber com quem é que estamos a comunicar e quem é o nosso público. Então, nós precisamos construir coisas que as pessoas realmente precisam e não o que estamos habituados a fazer. Eu não sei quem trabalha aqui com administração pública, mas o que eu mais ouço é tudo bem, nós podemos fazer isso, mas não é o que eu estou acostumada a fazer. E nós temos que parar de fazer aquilo que é feito há 20, há 30 e há 40 anos e temos que inovar. E este é um projeto que é reflexo disso. o projeto My Neighborhood. O projeto My Neighborhood é um projeto que visa, que tem este conceito, que é olhar para a cidade de uma forma diferente pelos olhos dos seus cidadãos. Isto é um conceito que hoje já é muito, está muito em voga. Há seis anos atrás, quando nós começámos este projeto, não era tão claro quanto isso. E portanto, a ideia aqui era lançar uma plataforma à escala do bairro e as pessoas poderem interagir e recriar relações sociais. este projeto foi feito em Alborg, Birmingham, Milão e Lisboa e depois teve algumas repercussões também no Brasil mais tarde e tinha como objetivo fazer uma primeira análise de contexto, workshops de co-design, idealização de soluções e a solução. E então, enviaram-me, assim, com este aspecto, para o meio dos bairros mais perigosos de Lisboa. E tudo bem, uma pessoa vai. E como é que eu explico a uma pessoa que não tem muito acesso à cultura, tem imensos, os bairros tinham imensos problemas de imigração ilegal, tinham vários problemas sociais e económicos para resolver e como é que eu chego e digo, não tem problema, nós vamos resolver todos os vossos problemas com uma plataforma de escala de bairro. É óbvio que ninguém ia levar a sério e ninguém ia trabalhar connosco. Então, nós começámos por identificar quem eram os líderes da comunidade. Eu não posso querer impor uma solução, eu tenho que trabalhar com as pessoas que vivem aquela realidade para de facto trabalhar essa realidade. Identificar as atividades e os projetos que já existiam e selecionar as principais partes interessadas a envolver no projeto. Fizemos todas estas coisas e muito mais, trabalhámos durante dois anos nestas zonas e fomos perguntar às pessoas, a primeira coisa que fizeram foi pôr-me um tablet nas mãos e pedir-me para ir perguntar às pessoas e entrevistar as pessoas sobre o que é que elas queriam fazer ou o que é que elas precisavam. E a primeira coisa que eu fiz foi ir comprar uma ardósia e giz para que as pessoas pudessem fazer de facto uma participação ativa. Então, para vos dar um exemplo, esta senhora aqui é uma senhora que desenhou, não sabia escrever e desenhou um moinho. E quando eu perguntei porque era um moinho, porque não era muito normal no meio de uma cidade ter um moinho, a senhora diz que a maior parte das pessoas que ela conhece não tem dinheiro para comprar pão. então, que o que ela faria na cidade era construir um moinho. Depois também falou no cocó dos cães, que não era uma coisa muito agradável e que ela queria trocar na cidade. Mas fomos falando com as várias pessoas, com as crianças que queriam fazer parques infantis, com as pessoas com deficiência que queriam uma cidade mais acessível e fomos juntando tudo isto. E criámos dois serviços. O serviço O Vizinho O Vizinho é uma expressão muito portuguesa de O Vizinho ajude-me aí O Vizinho dê-me um ramo de salsa e o O Vizinho é uma forma de nós pedirmos ajuda a todos aqueles que trabalham que vivem no nosso bairro para nos ajudar a fazer qualquer coisa. E percebemos rapidamente que estes bairros tinham um problema de imagem social. Estes bairros eram vistos como zonas perigosas onde a maior parte das pessoas não queria entrar e estavam muito associados a várias questões de arte urbana. Então nós convidámos uma pessoa que era uma pessoa relativamente famosa em Portugal na altura fazia parte de um programa de TV para vir fazer um mural vir pintar um mural com a comunidade. Então houve vários workshops para as pessoas entenderem o que era isto de arte urbana para trabalharem e foram elas próprias que conceberam e que trabalharam estes murais. E elas próprias foram visitar aquilo que tinham dentro do bairro e convidámos outras pessoas para o fazer. Ou tínhamos um grupo de jovens com problemas com potencial problema social e que não sabiam que bem junto delas havia por exemplo um grupo nacional de dança e de bailado. Então convidámos os dois e os dois trabalharam em conjunto para fazer um grupo e uma academia para estas jovens poderem exprimir-se. Trabalhámos também a questão da acessibilidade. mapeámos inúmeros lugares no bairro que eram acessíveis ou que não eram acessíveis e fizemos todo um mapeamento digital neste caso foi feito um levantamento analógico e digital e foi todo passado para digital sobre os vários comércios e as várias ruas do bairro. Resultado deste pequeno piloto tivemos duas paredes reabilitadas 11 atividades organizadas mais 200 pessoas envolvidas em poucos meses. Depois o projeto continuou isto era a data do final do nosso projeto. O Made In que é um serviço basicamente de criação à escala de bairro. Apresento-vos o João o João era um jovem 16 anos na altura e que tinha uma ideia que era de reproduzir os bolos que a avó fazia e de começar a comercializar como os pastéis do bairro os pastéis da moraria e nós ajudámos o João a encontrar uma rede de mentores que depois é uma rede de mentores que fica ativa para que ele pudesse desenvolver o seu negócio e o seu comércio. Neste momento o João tem uma parcelaria numa das zonas mais caras de Lisboa. Ou o caso desta da Agir 21 que é uma associação que trabalha com mulheres sobretudo nesta área trabalha sobretudo com mulheres desempregadas e mulheres com necessidade de integração social e tinha uma série de máquinas perdidas que ninguém usava então começaram a trabalhar e começaram a produzir roupas bolsas e coisas associadas à Marvila. Ou no caso da integração social por exemplo aqui das mulheres muçulmanas no Reino Unido as mulheres muçulmanas eu não sei se vocês sabem mas não podem sair nem com homens sozinhas com homens nem podem facilmente sair de casa à rua então criar um grupo um grupo que andava de bicicleta a maior parte delas nunca tinha andado de bicicleta e criar um grupo que se juntava sistematicamente para andar de bicicleta e isto permitiu uma rápida integração social da maior parte destas mulheres que deixaram de estar isoladas em casa ou o caso das pessoas idosas em Milão havia uma escola de hotelaria que fazia comida para os alunos treinarem e deitava fora jogava no lixo porque não havia ninguém que comesse e do lado havia um problema sério naquele bairro de integração de idosos então nós mapeámos estas necessidades trabalhámos com a escola de hotelaria e a escola de hotelaria promovia refeições para estes idosos que começaram a encontrar-se uma vez por semana portanto havia integração social e havia todo um trabalho de fundo com a questão tanto social como com a questão depois de sustentabilidade da escola e estimular a inovação nós precisamos isto é um ecossistema de inovação isto é o ecossistema que normalmente nós consideramos tem aqui tudo o que é pesquisa governo cidadãos indústria empresa e cada um deles tem objetivos específicos como por exemplo no caso dos governos e das prefeituras a criação de leis de políticas de incentivos mas no caso das associações e dos cidadãos o mapeamento de necessidades ou dos desejos ou das sugestões no fundo nós temos que ter todo o ecossistema a trabalhar e a dar lugar de forma de forma contínua não pode ser uma coisa que eu chego faço um projeto e vou embora eu tenho que conseguir ver as consequências desse projeto e tenho que trabalhar com todo este ecossistema então nós criámos no Porto o Scale-Up Porto o Porto tem um sistema muito dinâmico de startups já existem incubadoras como eu vos mostrei já existe um trabalho muito interessante de startups e o que é que acontece às startups? quem é que sabe o que é que acontece à maioria das startups? a maioria acaba a maioria morre ok? e as outras? o que é que acontece? saem de uma incubadora e vão para o mundo e ficam sozinhas então nós começámos a pensar muito em como é que podíamos ajudar estas startups no arranque para uma sustentabilidade melhor e para um crescimento melhor então isto é um projeto na cidade do Porto começámos a estabelecer alguns princípios nos quais o governo da cidade e o ecossistema de inovação podiam ajudar portanto aqui tem que haver um estabelecimento de confiança tem que haver uma ligação uma ligação entre as várias uma ligação no espírito Living Lab e tem que haver também obviamente acesso a talento e acesso a financiamento isto é o resultado de uma semana que é uma semana que nós fazemos todos os anos em maio e que tem cerca de 20 e poucos eventos e isto foi a semana a primeira semana que se fez e no qual nós fazemos no fundo uma interação entre estas empresas que querem crescer e todas as dinâmicas sejam nacionais sejam internacionais que nós podemos potenciar e temos aqui eventos de vária ordem temos aqui eventos mais formais mais informais de networking conferências no fundo nós tentamos possibilitar a estas startups um crescimento mas também pensamos nas outras e este ano para vos dar só uma ideia um dos projetos que foi financiado foi o de uma incineradora de startups ou seja as startups às vezes também morrem e é preciso dar-lhes uma morte digna certo? nós não podemos só querer matar e acabou isto quer dizer o quê? nós brincamos com isto isto é um projeto da Founders Founders não é um projeto do Porto da Câmara do Porto é um projeto apoiado pela Câmara do Porto mas quer dizer que nós podemos aprender com aquilo que também correu mal e não voltar a repetir os mesmos erros então é útil nós juntarmos as pessoas que têm experiências negativas e trabalharmos também com essas experiências negativas o Desafios Porto é um outro projeto também na cidade do Porto vocês todos conhecem orçamento participativo certo? o Brasil tem orçamentos participativos muito reconhecidos a nível mundial e tem um ótimo trabalho nisto e se eu vos disser que o orçamento participativo é bom mas podia ser melhor nós acreditamos que o cidadão sabe identificar os seus problemas mas o cidadão pode não saber a solução para os seus problemas e dou-vos um exemplo a cidade de Lisboa faz um orçamento participativo exemplar e um dos anos teve uma votação para construir uma estátua de um jogador de futebol assim eu acho que há maneiras mais interessantes de gastar dinheiro público pode ser gajo tem jogadores de futebol é tão útil como outra coisa qualquer então o que é que nós achamos achamos que devíamos ir portanto selecionámos fizemos uma PPP uma parceria pública ou privada com várias empresas e fomos buscar um prémio que no fundo não é dado como prémio mas é dado como orçamento para implementação e fomos desafiar os cidadãos e os cidadãos daí chamar-se desafios porto os cidadãos desafiam a cidade dizendo o meu problema é este e então mapeámos na primeira versão na primeira edição tivemos 300 desafios submetidos pelos cidadãos e depois desses selecionámos trabalhámos com os cidadãos para entender melhor esses desafios e fomos ao setor do empreendedorismo e perguntámos aos empreendedores ok então agora como é que vocês trabalham estas questões e que soluções é que vocês dão e então tivemos mais de 100 propostas que resultaram em 4 novas soluções para a cidade que já estão implementadas vou dar-vos exemplo de duas delas uma delas é para o envelhecimento ativo ou seja é uma plataforma de interação que permite às pessoas idosas não só interagirem umas com as outras mas interagirem com a sua família e também terem movimentos que têm desafios para movimentos físicos e para estímulo intelectual ou temos por exemplo o caso da Healthy Road onde se trabalha essencialmente a questão do parqueamento e de um parqueamento que seja inteligente portanto eu consigo ter acesso a toda a informação do parque antes de chegar lá estes são dois dos exemplos mas temos também projetos no Brasil e temos projetos eu não faço parte deste projeto mas existem projetos no Brasil o Me Maker é um dos projetos que mais me marcou nos últimos tempos e que eu tive a oportunidade de levar a Portugal para divulgar aquilo que fazem é um projeto do Recife e é muito desta ideia do eu me faço é um projeto que é um projeto sociocultural que é implementado numa favela no Recife e que tem a ver com a questão da expressão criativa e da robótica livre portanto estimula-se os jovens a poderem trabalhar com estas questões digitais e com estas questões de tecnologia e a criar soluções e há uma solução que eles criaram e que nós trouxemos uma plataforma digital para pôr e para conectar tudo isto que é uma solução para a questão das inundações nas favelas e no Recife em geral mas com maior impacto na questão das favelas que é uma série de sensores ambientais que foram desenvolvidos pelos jovens e que conseguem alertar caso haja mudanças ou uma pluviosidade que não seja normal então é importante nós testarmos em vez de assumirmos tudo o que eu falei até agora foi muito do envolvimento do cidadão e alguma tecnologia é certo mas nós todos temos o chamado Digital Twin nós todos sabemos que a tecnologia é uma realidade nós todos vamos ao Facebook nós todos damos informação e agora não vou entrar nas questões de segurança e do que é que é feito com esses dados mas nós sabemos que os dados são essenciais e sobretudo os dados abertos os dados podem apoiar a gestão do município mas podem também apoiar a criação de novas políticas e de tomadas de decisão eu faço parte e o Cláudio Nascimento também faz parte de uma rede que é a Open and Agile Smart Cities esta rede acredita que os dados são de tal maneira importantes que se baseia numa tecnologia que é a tecnologia Fireware para trabalhar a criação de plataformas plataformas essas que são plataformas abertas mas para uma criação de um mercado europeu e mais tarde um mercado mundial o que é que se acredita? Acredita-se que é preciso que as cidades possam comunicar entre si da mesma forma e de uma forma simplificada e com padronização de dados acredita-se também que se nós dermos dados padronizados aos nossos empreendedores os nossos empreendedores que hoje estão a desenvolver uma solução aqui em Brasil e amanhã podem estar a desenvolver uma solução no Porto ou em Washington ou em qualquer outro lado portanto eu trabalhar com esta questão dos dados abertos tendo consciência que os dados são também importantes não só na tomada de decisões políticas mas sobretudo na criação e na alimentação de uma sustentabilidade económica então nós passámos por N coisas nos últimos anos falou-se de cloud falou-se de HPC falou-se de inteligência artificial e de blockchain que agora está muito na moda e há um novo conceito ainda que são os data lakes no fundo aqui a ideia é que nós possamos começar a criar cada vez mais conectividades entre os dados e que possamos assegurar uma maior segurança uma maior análise ainda que de dados com muita dimensão e uma maior integração então eu vou dar-vos o caso de Eindhoven Eindhoven que é uma cidade na Holanda que tem tem uma rua na qual tem cerca de 15 mil a 20 mil visitantes por cada por noite e é uma rua de 250 metros ok? portanto estamos a falar numa coisa muito 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 concentrada com cerca de 50 bares e para que é que eles usaram a tecnologia e os dados e qual é a relevância disso um dos problemas que eles tinham era a questão da violência ok? então eles começaram a usar os dados e a analisar esses dados para analisar comportamentos violentos mas também para influenciar o comportamento humano e isto é muito interessante eles fizeram um estudo com cheiros e sons que acalmam as pessoas e com a questão da luz também da intensidade da luz então esta rua serve como outros lugares para eles irem testando as reações das pessoas a primeira coisa que eles fizeram foi a polícia disse eu preciso de luz para identificar quem são as pessoas que estão a criar problemas e puseram muita luz e o que é que aconteceu? luz e muito álcool dá violência então quanto mais luz havia mais as pessoas ficavam despertas e portanto mais violência havia ao contrário de irem testar foram só pelo que a polícia disse e portanto não foram testar a solução então decidiram ver vários tons de luz várias intensidades e várias cores e também ver a questão da música e dos cheiros neste momento vão implementar sensores não são sensores são agora não me lembro do nome mas que imitem cheiros para ver se as pessoas se acalmam é um teste como outro qualquer mas tudo isto pode fazer sentido numa mudança de comportamento humano e na vivência da cidade eles começaram a fazer uma análise do som e a detetar aquilo que era agressividade em relação àquilo que era só por exemplo uma risada entre amigos então começam a conseguir identificar e aqui temos algumas das zonas as zonas vermelhas são as zonas onde há um problema de violência e a polícia pode estar do lado mas se tiver muita gente a polícia não consegue ver nem consegue identificar mas pelo som consegue então eles começaram a fazer um mapeamento que é um mapeamento muito mais exaustivo e neste momento estão a testar as questões dos comportamentos humanos através de dados e sensores mas há um outro case que é o case por exemplo do Sense My City puseram wearables portanto sensores para vestir a condutores de ónibus e começaram a entender onde é que havia stress onde é que havia momentos de stress e começaram a pedir aos condutores dos ónibus para justificarem porque é que tinham tido um stress um momento de stress naquela altura e refizeram as rotas dos ónibus consoante o stress dos condutores e isto é importante porque um condutor stressado é um condutor que tem 150 pessoas no ónibus então é melhor não ter condutores stressados para nós levarmos 150 cidadãos de um lado para o outro tudo isto depois foi aplicado a outras áreas mas esta é uma das áreas que eu acho mais relevante e mais interessante e chegamos ao Reca City a cidade do Porto o Reca City aconteceu já nestes lugares todos bastante no Brasil e vai continuar agora vai haver um no Recife em Recife para a semana e em Rondónia daqui a 15 dias e no fundo isto foi a cidade do Porto que começou a entender nós temos uma infraestrutura digital com mais de 22 mil coisas conectadas 183 quilómetros de fibra óptica em toda a cidade nós conseguimos cobrir praticamente toda a nossa cidade com fibra óptica pública e depois há outras questões associadas vamos querer ser eventualmente um operador neutro de cidade ou a cidade do Porto vai querer ser um operador neutro de cidade e temos 300 veículos conectados até há bem pouco tempo não sei se isto continua a ser verdade mas éramos a cidade do mundo com uma rede de veículos conectados maior portanto neste momento os nossos veículos estão todos conectados e conseguem tirar os dados dos sensores que são sensores fixos das ruas e conseguem fazer uma rede mesh e tirar no fundo todos os dados que são relevantes para a cidade temos também o Notifyware como eu falei há pouco com centro de gestão integrada 15 bairros sociais conectados através desta rede e 245 edifícios públicos e agora a questão é o que é que nós fazemos com os dados nós podemos guardar os dados na gaveta não serve de grande coisa ou podemos publicá-los e qual é a utilidade de publicar os dados então nós questionámos-nos sobre como é que nós devíamos testar a qualidade dos nossos dados porque nós queremos dar e assegurar dados de confiança então pensámos no Hackathon que é o Hackacity que não tem como objetivo só o do Hackathon mais comum que é o de criar soluções para a cidade e que é um objetivo muito importante o Hackacity mas tem sobretudo como objetivo aumentar a qualidade dos nossos dados e por isso mesmo e sendo humildes o suficiente para entender que há outras cidades com dados melhores nós convidámos outras cidades para se juntarem a nós então qualquer pessoa que participe no nosso Hackathon pode usar dados da nossa cidade ou de outra cidade só tem que fazer uma coisa tem que justificar porque é que não usa os dados da nossa cidade ou porque é que usa os dados da nossa cidade e isto permite que nós possamos entender qual é a qualidade e qual é o nível dos nossos dados e muitas vezes entendamos que não são dados úteis ou não são dados importantes ou que têm que ser revistos ou que ainda não têm a qualidade isto nem sempre é fácil para uma cidade admitir e pôr-se assim na mão dos seus utilizadores mas o Porto Felo e muitas cidades aqui no Brasil estão a fazer constantemente para terem alguma ideia o Hackacity existe desde 2015 e neste momento a última edição foi em 2017 ainda estão agora para acontecer como eu disse as edições de 2018 e temos vindo a aumentar o número não só de participantes mas também o impacto nomeadamente novos portais de dados abertos e dou o exemplo de BH de Cuiabá que abriram os dados e foi de facto uma foi de facto a cidade mostrar o empenho que tem em vir a ser uma cidade mais inteligente a identificação das necessidades nós conseguimos perceber com as cidades quais são as necessidades dos cidadãos o reforço do ecossistema local porque não pode ser só a prefeitura ou não pode ser só o Sebrae por exemplo que está aqui bastante representado não podem ser únicos a fazer este esforço tem que haver um esforço de todas as pessoas de todos os atores e as novas soluções com um reconhecimento internacional e porquê que digo isto eu não sei se sabem mas 52 milhões de mulheres são assediadas em transporte público no Brasil e só 10% é que chegam à polícia ok isto foi um case de uma menina que trabalhou no Recife na primeira edição e que ganhou o HECA City e que neste momento está a ser muito muito premiada a nível internacional porque ela identificou esta questão isto foi na altura em que houve aqueles turpos aqui no Brasil em 2016 e estes são os dados que ela foi retirando e criou um aplicativo que se chama Nina e o Nina trabalha com o rastreamento a padronização e a centralização de todos os casos de mulheres que sofrem algum tipo de assédio está neste momento a trabalhar nas linhas de ónibus 17 linhas de ónibus já com cerca de 76 mil usuários por dia desde outubro de 2017 e tem 100 alunas que são usuárias esta é a Simone e ela ganhou o primeiro prédio o primeiro prémio do HECA City em Recife mas depois também ganhou o Red Bull a Mapico e agora está esteve na semana passada na África a fazer uma apresentação neste terceiro fórum do Briggs de jovens cientistas então o nosso objetivo é de facto desenvolver soluções que tenham um impacto um impacto real e que trabalhem para não só o bem da sociedade mas também para o bem dos nossos empreendedores esta é uma moça que se tornou uma empreendedora de sucesso em um ano e meio e a tecnologia volta a dizer é extremamente importante sobretudo se estiver ao serviço das relações humanas e vou dar-vos um caso muito específico há uma cidade no norte de Portugal que é a Vista Alegre é uma cidade de Fabril portanto tem uma fábrica de porcelana e é uma cidade na qual nós trabalhámos muito o conceito de sentir criar e partilhar quer dizer o quê? isto é uma cidade que estava neste estado agora já está um bocadinho diferente já sofreu uma intervenção é uma cidade com 200 anos de história é uma das cidades mais antigas em termos de inovação social as pessoas que trabalhavam aqui tinham teatro tinham banda fila harmónica foram quem trouxe o futebol para Portugal agora na altura da copa vale a pena sempre relembrar e tinham toda a questão de assistência social bombeiros médicos tinham tudo e isto é um caso único em Portugal e único no mundo e que não estava a ser suficientemente valorizado sobretudo as histórias das pessoas então nós fizemos um trabalho um aplicativo neste caso com um trabalho também de museologia para a questão da descoberta download visita e a partilha destas visitas portanto nós criámos um aplicativo que se descarrega permite que as pessoas visitem o espaço mas visitem o espaço de uma forma particular visitem o espaço pelos olhos de uma pessoa que viveu e trabalhou nesta zona o potencial humano das cidades também é este todos nós temos histórias para contar todos nós somos uma parte da cidade e do espaço onde vivemos então se nós engajarmos as pessoas que vivem neste espaço para elas próprias serem embaixadoras e trabalharem os conceitos de inteligência de turismo inteligente de cidade inteligente todas elas passam a ser parte de um conceito melhor e aumentam a sua qualidade de vida também trabalhámos isto numa questão isto aqui é um bocadinho mais tecnológico e trabalhámos sobretudo na questão de um reporting inteligente para quem gera estes espaços então no fundo assim um bocadinho para terminar eu queria falar desta questão do potencial humano as cidades têm que começar a ver têm que ouvir e têm como nós dissemos que comunicar estas são as três principais coisas mas nós temos que conseguir motivar 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 é importante utilizar tudo o que são processos de gamificação mas é importante também descobrir o que é que motiva as pessoas eu vou dar-vos um exemplo daquele projeto que eu falei lá atrás do My Neighborhood nós fizemos um concurso de fotografia e todos nós achámos era com com celulares todos nós achámos que todo mundo que ia participar eram jovens e acabámos e acabámos por ter quase quase exclusivamente pessoas de 60 anos para cima e eu fiquei impressionada 60 anos para cima porquê? então eu fui procurar entender isto era uma zona com algumas questões sociais e económicas e nós tínhamos como prémio no final um tablet e eu achava muito estranho que uma pessoa de 60 anos quisesse um tablet como prémio para uma fotografia então fui perguntar eles tinham entendido que era uma tablet de chocolate estas pessoas participaram todas porque tinham entendido que era uma tablet de chocolate claro que no final eu comprei uma tablet de chocolate e oferecia a cada pessoa mas o mais importante é entender que aquilo que motiva as pessoas não é o que eu quero vender é o que as pessoas querem comprar eu tenho que entender qual é esse fator motivacional para alguns é recompensa para outros é orgulho para outros é o sentido que pertence à comunidade que é uma questão muito importante que nós devemos trabalhar o orgulho este senhor foi tirado a uma fotografia que está na rua e ele todos os dias passa por lá e sente orgulho em fazer parte desta comunidade no fundo aquilo que nós queremos é uma sociedade mais feliz e para nós conseguirmos temos que tentar envolver os cidadãos para que eles se sintam sempre muito integrados e bem-vindos na elaboração das estratégias da cidade e era isto que eu tinha para falar aqui hoje não sei se pronto agora obrigada está aberta perguntas não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer estou à disposição adorei a palestra parabéns eu queria saber se você fez alguma alguma estratégia para trabalhar os gestores públicos porque a gente conhece o ecossistema de startups a gente está acostumado a lidar com as startups mas a gente vê que para uma mudança como que você aconteceu tem que trabalhar também o gestor público e que estratégia você usou sim nós tivemos uma metodologia aplicada tivemos um projeto eu não pude trazer todos os projetos tivemos um projeto específico que é o projeto Smart Impact no qual nós trabalhávamos com 10 cidades europeias para a mudança de mentalidade do gestor público e o que nós a primeira vez que eu falei com alguém da gestão pública e expliquei o que era esta coisa das smart cities as pessoas olharam para mim eu tenho este ar não muito credível e as pessoas olharam para mim e disseram querida já sabemos tudo de smart cities e eu está bom então agora eu vou para casa e vou pensar como é que eu posso alterar esta perceção e no dia seguinte voltei e falei só com vocabulário técnico e as pessoas começaram a dizer eu não entendo eu também não entendo então a partir daí nós começámos a dizer ok então podemos começar a trabalhar porque vocês já sabem que não entendem desta área e aí nós começámos a fazer todo um trabalho que é um trabalho muito de envolvimento de vários departamentos sendo que a cidade do Porto tem uma coisa muito interessante que é um centro de gestão integrada como há por exemplo aqui no Rio de Janeiro mas o nosso centro de gestão integrada tem uma coisa que é um diferencial nós antes de pedirmos a IBM ou a Cisco ou alguém para chegar a implementar tecnologia juntámos seis departamentos num mesmo espaço e fizemos com que as pessoas trabalhassem juntas um ano e durante esse ano mapeámos todos os processos que estes seis departamentos faziam de uma ponta à outra e simplificámos estes processos para dar um exemplo há dois anos atrás perdi a chave de casa para vir o bombeiro a polícia e tudo para abrir a chave de casa era uma média de duas horas e pouco se não me engano hoje em dia é de 30 minutos porquê? porque nós começámos a trabalhar com as pessoas com os processos e a simplificar esses processos e só agora é que nós vamos implementar a tecnologia em cima desses processos portanto há um grande trabalho e há um grande esforço das pessoas começarem a contactar umas com as outras nós temos feito vários hackathons para gestores públicos que não são propriamente com tecnologia forçosamente temos trabalhado muito com design thinking e tem sido um processo de três anos para trabalhar essas mudanças de mentalidade eu acredito que o problema não é implementar tecnologia sensores são fáceis e hoje em dia são baratos o problema é mudar as mentalidades então sim eu tenho todo o projeto que fizemos e posso depois tenho todo o gosto em explicar mas não trouxe aqui hoje por ser mais um projeto boa noite realmente a palestra foi bem bacana e a minha pergunta é a seguinte vocês utilizaram dados geoespaciais fornecidos pelo governo ou vocês criaram esses dados para auxiliar minha pergunta está basada porque por exemplo qualquer cidade dos Estados Unidos hoje tem um mapa formando os pontos de chamada de polícia além disso cada chamada de polícia fala essa chamada foi para parar uma briga essa chamada foi para ajudar uma pessoa idosa ou coisa do gênero então nós os dados geoespaciais o porto tem de facto já uma grande uma grande base de dados geoespaciais o que nós agora estamos a fazer e estamos a terminar esse processo é o cruzamento de todos esses dados e não temos ainda todo esse mapeamento mas estamos a trabalhar com os departamentos para isso portanto depois de ter trabalhado com os vários departamentos durante dois, três anos como eu falei já temos toda a noção de todos os dados que existem agora estamos a fazer a análise desses dados e o trabalho nesses dados para nós podermos libertar dados abertos de qualidade nem todos os dados vão ser libertados numa primeira fase vai ter que ser faseado nem que seja porque um dos problemas que eu imagino que também aconteça no Brasil é que alguns dados dão uma receita económica às prefeituras portanto não é possível nós chegarmos e dizermos agora de repente vai acabar nós já não vamos querer mais esses dados e vamos oferecer tudo nem que seja por uma questão de mudança de mentalidade então muito diretamente não temos ainda todos esses dados mapeados estamos a construir essa solução mas já temos muitos dados que cruzados nos permitem chegar a uma série de conclusões desse género Boa noite parabéns pela palestra muito interessante e eu queria saber se você tem alguma dica alguma instrução em relação a como a gente aplica isso no Brasil tendo em visto o tamanho a diversidade cultural a diversidade regional e a dificuldade que a gente tem na nossa administração pública porque hoje o planejamento o Ministério do Planejamento ele está tentando condensar ao máximo todos os programas que foram criados de forma a desenvolver o país que se criou tanta coisa que várias coisas perderam então eles estão tentando condensar isso para não criar mais mas sim dar continuidade ao que já foi feito e aí eu queria saber assim da sua opinião o que a gente poderia fazer para trazer mais isso para cá com mais propriedade então eu acho que aquilo em que eu acredito é numa construção passo a passo eu não acredito em pegarmos em tudo o que o Brasil tem e tentar fazer de uma vez portanto eu acredito numa grande influência das regiões numa grande influência das cidades para começar esses processos é importante entender que tudo o que é governo não é de Estado para vocês é do país portanto tudo o que é governo nacional é importante que tenha regras e é importante que estabeleça regras mas as mudanças não se fazem porque alguém mandou fazer as mudanças fazem-se há uma expressão que nós usamos muito em Portugal que é estratégias comem-se no café da manhã então não é porque alguém nos mandou fazer alguma coisa que nós vamos fazer implementar tem que haver um grupo de líderes locais que são selecionados e que são trabalhados para que essas coisas comecem a ser implementadas ninguém vai mudar e isto é mesmo preciso entender ninguém vai mudar num dia nem numa semana nem num mês isto vai ser trabalho de 5, de 10, de 20 anos o que é importante é saber onde é que nós queremos chegar e começar esses pequenos passos e eu tenho visto muito isso com o RECA City quando nós chegámos a BH quando nós chegámos a Cuiabá havia muitas coisas que já estavam feitas mas havia muitas coisas que ainda não se sabia que se queria fazer então o facto de haver algumas pessoas e estão aqui algumas delas que trabalharam e batalharam e foram atrás e chatearam para que a coisa acontecesse hoje em dia permite que eles tenham uma série de estrutura e de infraestrutura para que daqui a 10, 15 ou 20 anos seja aquilo que nós hoje temos na ideia que é uma cidade inteligente eu volto a dizer nós não vamos ser todos o mesmo estilo de cidade inteligente as cidades têm que se apropriar e os países e as culturas têm que se apropriar vou dar só um exemplo muito simples Moçambique que é um país para não falar da Europa porque todo mundo tem sempre a ideia mas na Europa funciona não é bem assim mas tudo bem Moçambique por exemplo fez um projeto com o Banco Mundial muito interessante de recolha de lixo e o projeto que eles fizeram foi usando celulares que todo mundo tem daqueles antigos e a única coisa que eles fizeram foi empoderar as comunidades locais escolher uma pessoa por comunidade e essa pessoa escolheu as pessoas de quem se rodeava para identificar quais eram os caixotes com lixo que estavam cheios quais eram as ruas que estavam com lixo e tudo isso permitiu que houvesse uma gestão muito mais eficiente então às vezes não é preciso pensar na mudança da cidade como um todo é preciso pensar nas pequenas coisas que se vão fazendo e quem diz cidade diz país se todas as cidades começarem a trabalhar em rede e começarem a trabalhar nestas pequenas mudanças daqui a 10 anos o Brasil pode ser um país muito mais inteligente do que é agora e apostando muito na questão da educação e na educação eu não falo só na educação dos jovens eu falo na educação de todos nós todos nós temos que ser educados e reeducados para a mudança todos nós temos que saber lidar com o que é nova tecnologia mas também com o que são as novas tendências então eu acho o meu conselho é passo a passo o Brasil é um dos países mais criativos que eu conheço eu acho que as pessoas há pouco alguém me dizia que era por uma questão de necessidade provavelmente é por uma questão de necessidade mas as pessoas fazem e as pessoas conseguem fazer acontecer agora não vão conseguir mudar o mundo num dia é preciso saber ir devagarinho não sei se há mais alguma questão então muito obrigada e tenham uma boa noite